Ai, ai, cadê a Aninha? Que não chega, gente. Aninha! Vamos sozinha, hein? Ai, graças a Deus, né? Já tava na hora, né? Ai, eu chego atrasada, mas eu sempre chego bonita e arrasando. Como tá? Ah, eu tô bem, bem ansiosa, porque amanhã vai ser um dia maravilhoso. E hoje também começa a série de todos os episódios da minha série favorita. Mas, Clarinha, eu vim pra sua casa pra dormir e pra gente conseguir ir mais cedo amanhã, sabe? Pra gente conseguir ficar melhor, mais fácil, sabe? Mas, é, vai, é só uns episódios. Vai, 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 vai. Ah, eu não sei, não. Pode ficar tranquila, a gente não vai assistir a série toda. A gente assiste só alguns episódios. Um. Dois. Um. Ai, Divina, vamos embora, vamos lá pra minha casa, então. Ah, eu não sabia que esse programa era tão legal assim. Ah, eu gosto muito dele e eu nem vou te contar o que acontece no próximo episódio, senão perde a graça. Agora a gente pode dormir? Não, vamos assistir só mais um. Olha só, amanhã a gente não vai conseguir acordar, eu tô com sono já. Vamos assistir só mais um. Tá bom. Nossa, e essas meninas que não cheiram? Não tem ninguém aqui. Acho que eu vou ligar pra Ana. Atende. Alô? Oi, Miriam. Ana, onde é que você tá? Você tá bem? Falta 20 minutos pra começar o passeio e nem você nem a Clarinha estão aqui. O quê? 20 minutos? Não, não, pera, a gente já tá indo. Tá, então tá bom, mas vem logo. Clarinha, Clarinha! A gente tá atrasada 20 minutos. Por quê? Meninas, ainda bem que vocês chegaram. Nossa, vocês demoraram, hein? Gente, vai ser muito legal. A gente vai no balanço, vai ter tirolesa, a gente vai andar por essa natureza maravilhosa. Todo. Ai, que desânimo, gente. Olha que dia lindo. Uau. Gente, o que aconteceu? Que desânimo que é esse? A gente tava vendo sério. A gente tava vendo sério. Eu, hein? Perdeu a hora da cusse. Gente, acho melhor vocês voltarem, porque assim não tá dando, não. Quando a gente descansar um pouco, a gente volta. Ah, não vai dar. Já, já a gente vai sair. Eu tô indo lá encontrar os meninos. É bom vocês voltarem. Tchau. Ai, meninas, ontem foi muito legal. Nossa, o passeio foi incrível. A gente foi na tirolesa, no balanço, no escorrega, comemos algodão doce, fomos picolé. Foi muito legal. A gente foi em vários lugares super legais. A gente brincou muito, eu aprendi uns jogos bem legais. Ah, e vocês? O que vocês fizeram? Dormimos. Nossa, gente, vocês estavam bem cansadas, né? Nem tendo qual foi o motivo de vocês terem ficado tão cansadas assim. Ficamos assistindo TV até tarde, né? Ah, mas a série tava muito legal. Ai, gente, assistir TV não tem problema nenhum. Ah, mas a minha mãe me disse que tem que tomar bastante cuidado, né? Controlar o tempo. É, agora a gente já sabe. A gente, na próxima vez, assistir só um episódio. Mas aí você me ajuda a me controlar, tá bom? Ai, meninas, ainda bem que já passou, né? Agora a gente vai poder aproveitar os outros passeios juntas. Ah, e eu aprendi um jogo muito legal. Ah, e eu aprendi um jogo muito legal. Ah, e eu aprendi um jogo muito legal.